Olá meus gatos e minhas gatas, eu estou de novo com essa cara inchada, com esses olhos inchados e estão a chorar com essa voz que ninguém aguenta mais, mas aceitem que não é menos, tá? Eu hoje não estou muito boa, a pessoa acordou muito sentimental, a pessoa acordou muito carente, né? E o jeito vai ser passar meu feriado em casa, assistindo filme, comendo pipoca e me acabando de chorar, tá? Essa é a minha programação por feriado. Como esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, estamos sendo conscientes como é que foi o meu feriado, em casa, chorando, comendo pipoca, assistindo filme, tá? Hoje não estou afim de ver ninguém. Aliás, até eu estava afim de ver sim, né? Mas ninguém quis deixar quebra. Vamos ver lá. Bom, o vídeo de hoje é... vou divulgar uma loja aqui, tá? O novo projeto da família Reis. Minha cunhada resolveu fazer uma parceria com a Polishopping, né? Então abriu uma loja da Polishopping e me pediu para eu vir falar da loja para vocês e mostrar alguns produtos que chegaram para ela, que eu espero muito que ela deixe eu testar esses produtos, né? Estou enchendo o saco dela para eu conseguir testar o Prime e o Baby Queen. Só que o Baby Queen, o tom é muito claro para a minha pele. Mas vamos lá. Bom, se você também não quer ficar eu escutando eu fazer o meu Funga Funga, não assista, tá? Vamos lá. Bom, a caixinha daqui, tá? A loja dela da Polishopping, é a filial da Polishopping. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link, vai ser o da loja dela, tá? Da dona Roberta Muniz e do seu Jair Uso Reis. E na caixinha ela me deu para demonstrar o que tem na loja, além de as escovas rotativas, as pranchas, tudo que a gente já sabe que a Polishopping vende, tá? Tem maquiagem, tem perfume, tem tudo de bom. O mais interessante é que tem maquiagem, tem maquiagem, tem perfume. Então ela me deu algumas coisas que vai vender lá na loja dela, tá? Que já está aberto, só vocês irem lá. Que é, esse aqui é o Baby Queen, tá? É da Bee Emotion. Eu acho que é assim que se fala, Bee Emotion, tá? Se não for, tô nem aí, me corrijam se quiser. Baby Queen. E eu gosto da embalagem porque é preta e dourada. Essa embalagem aqui, esse aqui é o Baby Queen, peraí. Esse aqui tem um pump. Ele vem com esse pumpinho assim, que é só você apertar. Eu não vou apertar não, vou abrir aqui. E como eu falei, eu acho que não vai dar para testar porque ele é um tom bem mais caro que a minha pele, ó. Então vê, o Baby Queen cheiroso. O Baby Queen FPS 30, 9 em 1, efeito blue. Ou se fosse da cor da minha pele, eu botei aqui na mão, gente. Eu queria muito testar, mas não é. Vai ficar muito claro. Uma geladinha. Você espalha, vai ficar muito claro. Não vai dar para ver não por causa da claridade do... Aí. Pronto. Temos também o primer facial. Eu tenho que comprar até um primer. Eu vou encher o sacudel para mandar esse aqui de presente. Vai ter que comprar um primer para mim, como não acabou. Que é a mesma coisa, tá? Você desenrosca aqui, ó. Ele é desse jeito. Vou botar aqui, um pouquinho. Mas ele é de pumper. Só que esse pumper, eu acho que o negócio devia ir até embaixo, viu? Amém. Tem um primer, que o primer você usa antes da base, tá? Para poder preparar a pele. Gostei. Bem oleosinho. O Prime. É... Pré-maquiagem, a gente faz a linha de expressão. Tanto o Prime quanto o Baby Cream tem 300ml, tá? A caixinha dele tá bonitinha. E vem essas duas mostras grátis que eu vou usar, com certeza, né? Que é o shampoo e o condicionador da Bio... Bio Emotion. Red Candy. Condicionador, caviar e primular. Né? Então, veio as duas... A mostrinha grátis do condicionador e shampoo. Ô, ser humano. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando na porta. Tô gravando. Né? Então, esqueci até o que eu tava falando. Ah, tem um delineador labial. Tá bom? Eu vou abrir aqui, pra vocês verem. Ele é assim, ele tem o delineador. Né? O lápizinho. E tem, tipo, um loja. Tá? Delineador de lábios. Interessante. Temos também, na lojinha lá, máscara de cílios. É... A pessoa tá divulgando e só ganhou o batom até agora. Tá, máscara de cílios. Eu não tô animada. Eu não tô animada. Esse vídeo não vai ser... Esse vídeo não vai ser legal, porque eu não estou animada. Temos o blush. Eu achei o blush a cor linda. Esse aqui é lindo, mas esse aqui é de minha mãe. Não é meu. Não sei se... Ai, tomara que dê pra ver a cor. Olha a cor dele, olha. Que lindo. Que lindo essa cor, lindo. Ele tá quebrado aqui, ó. Se eu soltar, ele cai. Tão vendo? Que cor linda. Só que esse aqui é de minha mãe. Não é meu. Minha mãe adorou essa cor. Minha mãe já pegou pra ela. Tem esmalte também. Pus esmalte e veio uma cor linda. Esse azul aqui. Tô dura pra deixar esse azul. Esse azul aqui é lindo, olha. Ele é esmalte... Fry. Não diz qual é a cor dele aqui, não. Biro extremo, secagem rápida, longa duração, com queratina. Não importa, tem queratina. Mas não diz, não especificou a cor dele, tá? Eu sei que ele é azul. Esmalte. E tem um batom, que é esse aqui. Esse batom nude. Bota assim por causa da qualidade do sol. Lindo. Esse batom nude que eu tô usando. Se eu tirei aquele vermelho do vídeo da maquiagem, botei esse, né? Claro, ó. Que é esse batom nude. Lindo! Bom, diz eles que é de longa duração. Ó a cor dele. Longa duração, tá? E ele é aquele batom que não marca o copo. Eu fiz um teste, mas eu tinha passado o batom na hora, então o copo marcou. Mas depois eu vou fazer o teste. Vou esperar mais um pouquinho. E o batom marcou. Deixa eu botar esse negócio aqui, viu? Bom. É isso, tá, meninas? Dá uma passadinha lá na loja. Não custa nada vocês visitarem, né? Quem sabe se estão querendo comprar alguma coisa da Polishop aí. E não conhece o vendedor, não sei o quê. Dá uma passadinha na loja. A descrição do vídeo vai estar aqui embaixo, tá? E qualquer informação sobre a loja, sobre os produtos vendidos lá na loja, tá? Vocês me procuram que eu passo o contato de minha cunhada e ela te explica, tira todas as suas dúvidas, tá bom? Então é isso aí. O vídeo era esse. Era pra falar sobre o novo projeto da Família Reis, que é a lojinha da Polishop, da minha cunhada. E mostrar os produtos que é vendido lá. Maquiagem, que a gente adora, né? Perfume. Várias coisas boas que a Polishop vende aí, que a gente conhece, tá bom? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro, fico com Deus. Bye, bye, que eu fui. Tchau.